Meu nome é Flávio Vinícius Crisóstomo Kock, sou pesquisador a nível de pós-doutorado, financiado pela agência de fomento FAPESP, aqui no laboratório de ressonância magnética nuclear no departamento de química da UFSCar. A minha pesquisa visa a determinação dos principais sítios de interação intermolecular entre complexos metálicos e alvos biológicos. Os complexos metálicos que nós estamos utilizando neste momento são complexos de rutênio e complexos de magnésio, que têm finalidades distintas. O complexo de rutênio tem uma finalidade para a pesquisa anti-câncer, pesquisa para o desenvolvimento de métodos e desenvolvimento de quimioterápicos mais eficientes para o tratamento do câncer, seja câncer de pulmão ou câncer de mama, por exemplo. No caso dos complexos de magnésio que nós estamos utilizando neste momento, eles estão sendo desenvolvidos para a pesquisa de potenciais pesticidas que possam ter uma ação mais eficiente e deste modo assegurar uma produtividade agrícola maior. Em relação a alvos biológicos, atualmente nós estamos estudando duas grandes classes de alvos biológicos. A primeira classe de alvos biológicos é a classe de proteínas carreadoras, como a HSA e a BSA, que são dois tipos de albumina. Também estudamos a interação de complexos metálicos com DNA. Esse estudo é fundamental para o desenvolvimento de novos antineoplásicos, que são antitumorais. Também estudamos, pesquisamos a interação desses compostos com a enzima acetilcolinesterase, presente no sistema nervoso de alguns insetos. Por isso que nós estudamos a interação desses complexos com essa enzima, porque isso traria para nós uma resposta no sentido de projetarmos moléculas mais eficientes para o setor agrícola. Em termos das ferramentas que nós utilizamos para estudar essas interações, nós usamos o equipamento de ressonância magnética nuclear de 600 MHz, dotado de uma crio-sonda. Os experimentos são realizados, em sua grande maioria, à temperatura ambiente, utilizando para isso sequências de pulsos avançadas de ressonância, como STD, Saturation Transfer Difference, Water Logosy, 2D Noisey, que possibilita nós vermos a interação, por exemplo, espacial entre um determinado grupo presente no complexo e, por exemplo, a superfície do DNA. Essas informações são importantes porque, a partir destes resultados, nós podemos orientar o design de novas moléculas. Por exemplo, a partir de um experimento de STD, tendo como alvo estudar a interação entre um potencial quimioterápico e o DNA, nós podemos determinar quais são os principais sítios de interação presente no complexo e que interagem de forma mais eficiente com determinados filamentos ou segmentos do DNA. Então, a partir dessa informação, nós podemos propor mudanças na estrutura desse novo complexo e aí possibilitar a síntese de novas moléculas derivadas desse complexo inicial que tenham, porventura, uma interação mais forte com o DNA, nesse caso, nesse exemplo, ou que tenham uma interação mais fraca com uma determinada proteína de interesse e, deste modo, objetivando um tratamento, por exemplo, do câncer mais eficiente. Legenda Adriana Zanotto